O maior e mais sofisticado Jeep fabricado no Brasil pretende revolucionar o segmento. Chega ao mercado o Jeep Commander. Confira! Produzido no Brasil, no Polo Automotivo de Goiânia, em Pernambuco, o Jeep Commander chega para trazer um novo patamar premium para a marca no país e deixar a gama da Jeep ainda mais completa. Projetado para proporcionar o máximo de conforto, o modelo é o primeiro Jeep desenvolvido no Brasil, mas trará conceito global e será exportado para outros países latino-americanos. A Jeep lança no Brasil uma grande novidade, que chega para complementar a família que já tem o Handegade e o Compass como campeões nas suas categorias. O Jeep Commander é um SUV de sete lugares, de outro patamar, com personalidade própria, segundo a própria montadora, e um design imponente e sofisticado com acabamentos e tecnologias premium. Por oferecer um veículo bastante completo, a Jeep traz o Commander apenas em duas versões, Limited e Overland, ambas com opções Turbo Flex 4x2 e Turbo Diesel 4x4. O Jeep Commander vem equipado com motor T270, que oferece baixas emissões de CO2 e ótima performance. Com tecnologia global e produzido no Brasil, o T270 tem 185 cavalos de potência e 270 Nm de torque. As versões Turbo Flex do Commander possuem sistema de tração 4x2 e câmbio automático de 6 velocidades. Trazem ainda o modo de condução esporte. O Jeep Commander também oferece como opção o motor Turbo Diesel TD 380. Com 2.0 litros e 4 cilindros, o propulsor possui 170 cavalos de potência e o torque de 380 Nm. Todas as versões Turbo Diesel do Commander possuem sistema de tração 4x4 com reduzida, câmbio automático de 9 velocidades, seletor de terrenos com 3 modos, Sand Mood, Snow e Alto. Possui ainda o Hill Descent Control, que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road. O veículo tem altura de solo de 21,2 cm, ângulo de entrada de 26 graus e de saída de 24 graus. O interior do carro foi projetado para entregar um refinamento de alto nível, o que pode ser visto até nos bancos, feitos em couro com detalhes em suede. Por fora, o modelo oferece 6 opções de cores tradicionais, além de uma cor nova e totalmente exclusiva do modelo, Slash Gold, um tom dourado sutil. Nas versões Overland, além do teto preto, as molduras inferiores são na cor do veículo. No Comanda, são 3 fileiras de assento, 7 lugares e um dos maiores porta-malas da categoria, com 1.760 litros, com todos os bancos rebaixados. Na configuração com 5 ocupantes, a capacidade cai para 661 litros e 233 litros, com os 7 assentos levantados. O Jeep Commander vem muito bem equipado de série, em todas as versões, com tecnologias de direção autônoma. Traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado e alerta de mudança de faixa. O modelo também traz frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, com mutação automática de faróis e parque assist. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto